Música Mais 88 novos casos confirmados de covid-19 no Amazonas E o índice de letalidade, que até quarta-feira era de 6,8%, não para de crescer diariamente Hoje a porcentagem chegou a 8,49% De ontem para hoje, 16 novos óbitos pelo coronavírus foram confirmados Nesta semana, a instabilidade no número de casos confirmados teve destaque Na quarta-feira, foram registrados mais 70 casos Na quinta, 165 pacientes receberam diagnóstico Na sexta, foram 90 Com os 88 novos registros do sábado, o total no Amazonas chegou a 1.897 Desses, 1.148 estão em isolamento domiciliar 432 estão recuperados, fora do período de transmissão 156 pacientes com diagnóstico confirmado estão internados E dentro desse número, 88 estão em estado grave Já são 161 óbitos pela doença 230 exames aguardam resultado 1.593 casos estão em Manaus E 304 no interior Os casos estão distribuídos em 23 municípios do interior do Amazonas Praticamente todo dia, uma nova cidade é adicionada aos índices O destaque é para Manacapuru, que já contabiliza 177 casos e 10 óbitos Santa Isabel do Rio Negro foi o município mais recente acrescentado à lista Com o primeiro caso identificado É importante lembrar que a rede de saúde alcançou o limite de atendimento Conforme alerta feito desde o início da pandemia no Amazonas Só para se ter ideia da dificuldade no atendimento Os profissionais de saúde também estão adoecendo Já são 376 profissionais afastados na rede estadual E o problema também chegou à rede privada Apesar dos esforços do poder público para atender uma demanda tão grande Ainda não há como se avaliar quando vai chegar o momento em que a curva vai declinar Porque a população continua nas ruas As próximas semanas devem ser muito difíceis E para não prolongar ainda mais esse período O isolamento social tem que ser reforçado Não saia de casa Quem precisar sair deve utilizar máscara E manter distância de no mínimo 2 metros de qualquer pessoa na rua Vamos nos unir de longe E fazer a nossa parte Música Música Música